Neste vídeo apresentamos a Praia Brava, mais um refúgio de belas paisagens ao norte de Floripa, com ótima estrutura para o banhista. Veja todos os detalhes comigo no Trips e Flix. Sejam bem-vindos ao Trips e Flix. Neste vídeo vou levá-los a um passeio até a Praia Brava. É, o trânsito também é bravo. Por isso, prefiro ir de motorista e me poupar do estresse. Estamos na linha 266, que inicia no terminal de Canasvieiras e termina na Praia Brava. Passa também pela Praia da Lagoinha. Mais uma praia incrível, que você poderá conferir em nossa playlist. O trajeto, além de sinuoso e estreito, tem um trânsito intenso durante a temporada de verão. E que subida forte! É um lugar de condomínios luxuosos. Chegamos ao ponto final da linha. E chegamos ao acesso à Praia Brava. Vamos lá! De ônibus rapidinho, deu 35 minutos, o trânsito ainda está tranquilo pela manhã e vamos conhecer a Praia Brava. Pra quem faz a trilha do Caminho Brasileiro de Santiago de Compostela, aqui é uma passagem obrigatória. Aliás, eu já fiz a trilha. Recomendo, tem belas paisagens e você pode conferir em nossa playlist sobre trilhas. Essa é a entrada principal. Temos uma academia ao ar livre. Bem legal, tem uns equipamentos muito bons. Essa é a Praça Emília Gratoni Gomes. O bom é que tem até um mapa aqui das atrações. Nós temos aqui as áreas de restinga, a rampa de acesso da praia. Um parquinho. O parquinho da Brava para as crianças. Um parquinho da Brava para as crianças. É, tudo muito bem cuidado nesse acesso, excelente. O sol, ele deu uma sumida, mas até que é bom, porque aqui o sol é muito ardido e ajuda bastante, a gente tem que caminhar, então, e também não tira nada da beleza da praia, né, olha só. Ah, legal, temos um calçadão aqui entre a praia e as construções, olha que é uma área de restinga, e até uma ducha. Não sei se tá funcionando, né, mas tem, uma ducha gratuita. Aqui temos o botão de acionamento, eu não vou acionar pra não gastar água, né. Mas, por isso tá molhada, a gente acredita que tá funcionando, né. É, tá funcionando. Proibido a entrada de animais na praia, mas com certeza a gente vai encontrar muitos animais, mas, infelizmente, o pessoal não respeita. E vamos caminhar pela praia. Areia branquinha, fininha. Vamos lá, o sol já tá saindo, vou fazer uma bela caminhada para lhe apresentar a Praia Brava. E aí E aí Bom, aqui, duas bandeiras vermelhas. Significa que o mar é impróprio para você nadar e o próprio nome da praia já diz, a Praia Brava. As ondas são mais fortes e é bem mais adequada ao surf. Temos até alguns surfistas ali aproveitando as ondas. Olha o sol saindo. A CIDADE NO BRASIL Nós temos aulas de surf e a saída do parapente. Temos uma rampa em cima do morro. Olha lá, falei que ia ter cachorro. A praia está bem vazia. Uma beleza poder fazer uma caminhada aqui pela manhã também. Vamos continuar então a nossa exploração aqui da Praia Brava. Bom, ao longo da praia a gente vai ver várias bandeiras vermelhas. Aqui realmente para o banho é bem perigoso. uma boa faixa de areia e uma vegetação, né? Com paisagens aqui incríveis. Pra você que vai pegar a trilha do caminho de Santiago, então ó. Passar por todo esse morro. Mas a paisagem é incrível. Recomendo bastante. Mas tem que estar bem preparado, viu? Porque é uma trilha puxada. Vamos lá. Amanhã bem agradável. Último dia do ano. É... 31 de dezembro 2023. Daqui algumas horas já é um ano novo. O pessoal ainda arriscando a entrar na água, né? Vamos ver como é que está a água aqui. Vou provar pra vocês. A água tá gelada. É... Prefiro ficar só na caminhada mesmo. A unha de surf. E aí na frente, temos a área de pouso. Pouso de parapente. E depois, o início da trilha do caminho de Santiago. Aqui é uma água de mar represada. Tchau. 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 Bom, nenhum parapente na área. Então vamos por aqui. areia bem fininha, branquinha uma área de mangue, um braço de rio e ali na frente, o início de mais um trecho da trilha do caminho de Santiago aqui o riozinho fluindo nem sei se é um esgotão esse negócio aqui tem até umas espumas tem peixinho vamos lá, mostrar aqui o acesso da trilha bom, esse acesso a parte da trilha do caminho de Santiago é o caminho do Morro das Feiticeiras vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho aqui descalço mas é um caminho bem marcado, uma trilha bem tranquila em termos de sinalização mas esforço físico já é outra coisa bom, não vou me aventurar muito além na trilha só mostrar aqui a Praia Brava para você mas é uma opção, estando aqui com o tempo é um caminho assim bem agradável e o contato com a natureza né só as cigarras cantando vamos pegar um desvio aqui para dar uma olhada nossa, muito lixo né, pessoal sem noção retornando à praia ventinho agradável tem um mirante ali nas pedras ver se consigo chegar lá mas é uma olhada Atravessando o riozinho. Tem um caminho de pedras para chegar lá nos mirandes. Olha a cor da água, né? Que coisa mais linda. Tchau, tchau. Tchau. Que beleza, né? E o sol finge que vem, mas não vem. Mas tá bom, né? Tá bonito do mesmo jeito. Vamos retornar à nossa caminhada na praia e vamos até o outro extremo. Legal, né? As pedras parecem um grande paredão. Ó, forte, bem... E a água, né? A água é maravilhosa. E a água é maravilhosa. E a água é maravilhosa. E a água é maravilhosa. Muito bom aqui também, porque é tranquilo, não tem barulho aí de música, sossegado. Temos um quiosque de vendas de bebidas. Estamos de volta com a parte inicial, daqui para frente então, vamos explorar um novo pedaço da carne. Aqui foi o início da nossa caminhada. Bem do lado ali é um poço de guarda-vidas. Nessa parte já tem mais gente. E parece também que o mar está mais tranquilo para o banho. Vamos dar uma conferida. E aí, está gostando do passeio pelas praias de Florianópolis? Pois é, essa é uma das praias que nós temos aqui no norte da ilha. Então, para você que quer curtir o verão, procure diversificar, conhecer novos destinos aqui na ilha. E aí, está gostando do passeio pelas praias. O trecho é um pouco mais tranquilo, né? Mas convém ficar atento, porque lá na frente já começam várias bandeiras vermelhas. E aí, está gostando do passeio pelas praias. E aí, está gelado ainda. Pelo menos para mim. Mais um quiosque aí de bebidas. O perigo aqui também é a corrente de retorno, né? Apesar de ter guarda-vidas aqui, o negócio é não arriscar. Apesar de ter guarda-vidas. Agora, mais um quadramento. Mais um quiosque de bebidas. Ah, tem algumas quadras aqui de beach tennis. space, então vamos pro confiança. Música 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 Tchau, tchau. Mais um poço salva-vidas, aqui deve ser a base principal, bem maior, mais estrutura. E as bandeiras vermelhas se multiplicam pela praia. E as bandeiras vermelhas se multiplicam pela praia. Olha o sol aparecendo. Olha o equipamento dos bombeiros, olha que legal. Jetski de resgate, pranchão. Legal, né? E as bandeiras vermelhas se multiplicam pela praia. E as bandeiras vermelhas se multiplicam pela praia. E as bandeiras vermelhas se multiplicam pela praia. Uma região de muitos condomínios. Tá frio ainda. 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 É uma milho verde, isso não falta nas praias. Mas um posto de guarda-vidas. É, muito bom. Temos mais surfistas aqui nessa parte. As ondas devem ser melhores, então. Ali na frente principalmente. Vamos lá. 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 'm Bom, para quem quiser se aventurar da trilha. leva até a saída dos parapentes lá em cima. Liz boys Princeton. Aliás, essa também é uma das trilhas que fazem parte do caminho de Santiago. Legenda Adriana Zanotto Isso daqui é um outro acesso da Praia Brava. Vou mostrar pra você como é que é. A Praia está própria para o banho. Um bolsão de estacionamento. Lotado nesse horário. E banheiros. Banheiros químicos. Espero que tenha gostado do passeio. E que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Acompanhe as nossas playlists com dicas e destinos incríveis. Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto